Salve, rapaziada! Tamo junto aí pra mais um vídeo. Queria já deixar um convite pra vocês aí no início desse vídeo, que é a nossa live de hoje às 9 horas da noite. Vamos falar sobre a vitória sobre o Santos, vamos falar sobre essa liderança, sobre a rodada do Campeonato Brasileiro e também sobre os xiliques que o Dudu vem dando toda hora que ele é substituído. Então, não perca a live de hoje, eu acho que vai ter bastante coisa legal pra gente discutir às 9 horas, beleza? Cola aí com a gente. Bom, rapaziada, esse vídeo é um pouco off-topic. Na verdade, nem tanto, mas é que é um vídeo antecipando um acontecimento que ainda está um pouquinho distante, que é o lançamento da camisa 3 do Palmeiras. Essa camisa vai ser lançada provavelmente, não é uma informação oficial, mas geralmente a camisa 3 é sempre lançada em agosto. Então, eu imagino que também vai seguir esse padrão e ser lançada em agosto. Mas por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque hoje, eu não sei se você viu, mas a Itália lançou a sua camisa nova pra ser usada na Nations League e na Eurocopa de 2024, que a Itália não está na Copa. E aí, lá no grupo da TV Alviver, a gente estava discutindo sobre essa camisa da Itália e aí um amigo nosso, o Rodrigo Pereira, ele fez uma montagem com a camisa da Itália usando as cores do Palmeiras. Pra você que não viu, a camisa da Itália é essa aqui, ó. Não é nada demais, não é feia, não é bonita, é uma camisa ok com esses quadriculados aqui, azul escuro, azul claro, azul escuro, azul claro. Uma camisa bonita, nada demais, né? Uma camisa que nem parece tanto assim de jogo, né? Parece que é mais de você sair, mais elegante, assim, pra você dar um rolê. É bem neutra, né? Enfim. Tá aí, essa é a camisa da Itália. E aí, o Rodrigo fez a montagem usando o verde, né? E o símbolo do Palmeiras ficou bonito e isso gerou uma discussão em cima da terceira camisa. E aí eu lembrei dessa camisa aqui que o Manchester City lançou pra próxima temporada e eu gostei muito. Gostei do símbolo centralizado, o logo da Puma logo abaixo, o Patrocínio, é uma camisa limpa, não tem muita interferência. E eles aproveitaram também o vermelho, né? Se você olhar no símbolo do City, tem uma rosa debaixo do navio. E essa rosa, chamada de Tudor Rose, ela é vermelha. E aí eles aproveitaram esse detalhe, é vermelho, é meio bordona, eles aproveitaram esse detalhe tanto na gola quanto nas mangas ali, né? No punho das mangas. Eu gosto de camisa com punho e com essa gola também que fica mais fechadinha, eu gosto bastante, acho que fica bem bonito. Então eles utilizaram o vermelho mesmo com o azul e pra mim o resultado foi muito legal. Gostei bastante dessa camisa da Puma. Inclusive, o logo da Puma no ombro, ele não é exatamente no ombro, ele é mais pro fim da manga ali, né? Diferente das atuais. E aí eu pedi pro Rodrigo, né? Um beijo pro Rodrigo Pereira, um beijo na bunda dele. Eu pedi pra ele fazer uma montagem pra mim, utilizando entre esse azul do Manchester e o azul daquela camisa de Savoia do Palmeiras 2008, que a Adidas fez, e simulando a camisa do Palmeiras nesse modelo do City. E eu acho que ficou um resultado muito legal, que tá aqui, ó. E aí utilizando também o símbolo do Palestra Itália, né? Que nunca foi utilizado nas camisas mais recentes aí. Eu nunca vi, acho que ninguém utilizou, eu não sei porquê, eu não sei se não pode, eu não sei se tem algo no estatuto que não pode, mas eu achei muito legal esse azul com vermelho e esse símbolo do Palestra Itália. Eu não sei vocês, mas pra mim ficou uma camisa maravilhosa, e eu ficaria muito feliz se a Puma lançasse essa camisa, e ouvindo o clamor do torcedor de um precinho um pouco mais ok, né? Acho isso difícil, porque a gente fica especulando como vai ser o modelo, se vai ser azul, se vai ser vermelha, se vai ser dourada, se vai ser sei lá que cor. Não dá pra saber, mas o que a gente sabe, o que eu posso afirmar aqui com certeza é que vai ser cara pra diabo. Isso vai, porque a Puma tá metendo o louco nos preços, em tudo. Então a única coisa que dá pra antecipar é que vai ser muito cara, e que infelizmente não vai ser toda a torcida que vai poder comprar, porque esse palmeiras de todos que eles tanto falam existe na cabeça deles. Mas, de novo, colocando a camisa aqui na tela, a gente só tá discutindo modelo, possibilidades. Eu achei muito bonita, e eu queria saber a sua opinião. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa camisa, e se ela viesse a um preço razoável, se você compraria. Porque eu acho que pra uma terceira camisa, se a Puma faz um modelo foda, dá uma barateada no preço, cai nas graças da torcida, eu acho que iam cagar de vender, e, de repente, podia ser uma ação muito legal. Mas acho que, infelizmente, isso é uma utopia. Mais uma vez, tá aí a camisa, quero saber a sua opinião. Um abraço, valeu.